Tem uma ocorrência também, Loyola, que eu tava vendo É... Uma apreensão de várias armas lá no centro também Porra, bicho Essa ocorrência é top, ó Caralho Foi filmado também? Porra, tudo filmado, irmão Eu costumo falar que eu sempre filmo minhas ocorrências Mas bota esse vídeo Esse vídeo é interessante também Eu acho melhor esse vídeo aí Então, pessoal Aqui não tem Naldo, não É, aqui é Tudo filmado Áudio, vídeo Caralho, aí Quando eu fui no Fala Glauber, né Que eu contei a história do Mercadinho Várias pessoas me chamando de Naldo Só que eles não sabiam que tinha um vídeo no Mercadinho Eu vi esse vídeo aí Maluco esse vídeo aí, irmão Maluco, é Como é que foi, mano? Só o Conhecer Cara, o... Tava com o Batalha de novo Um abraço, Batalha de novo Bicho É chato, mas eu gosto dele O Alobo Dalmada centro A moçada sabe que é o Alobo Dalmada aí Aí, subindo na contramão Eu gosto de subir ali na contramão, ali na Alobo Dalmada Por quê? Porque os vagabundos ali Eles olham e ficam lá pra baixo No sentido que o carro vem, né Só que deu uma... Na hora deu uma ideia na minha cabeça Eu falei, mano, vou pegar o sentido contrário da via Porque o olheiro, ele fica um mil grau Ficando lá pra baixo Se a gente vir pro Lá Eu nem vou estar esperando Cara... Costumo falar de novo Foi Deus, irmão Porque a hora certa O horário certo Fomos na contramão Eu tive um moleque Com uma mochila em frente O Rimos lá E... Quando a gente foi abordar Ele tentou correr Mas já era Cara, quando a gente abriu a bolsa dele Ele tinha um arsenal de arma, parceiro Sabe Deus Você poderia que aquele desgraçado Tava levando aquele monte de arma, entendeu Eu só sei que Quem ia morrer com aquelas armas Não ia morrer mais Entendeu? A gente fez a nossa parte Algemamos na delegacia Foi pra cadeia E todas as armas apresentadas, parceiro Quantas vidas você não salvou? Pô, cara Cara, se tu ver no vídeo aí Salazar Cara, o cara tinha munição Mesmo pra uma guerra, irmão Dá pra colocar o vídeo aí? Bota aí Bota na íntegra aí O vídeo aí, irmão Caralho, achei maluco esse dia aí, ó Olha o 3-8 do vagabundo aí Pistola Isso aí, ele não falou Mas eu deduzi Que eles iam ou meter um assalto Ou algum tipo de chacina Guerra de facção Alguma coisa Isso aqui, como eu te falei Que ia morrer, não ia morrer mais Entendeu? Ele vai tirar as munições da bolsa aí, ó Até hoje, ó Nunca subi oficialmente O que ele ia fazer Nunca falou 3-8 Até o Como diz o caboclo Até o tucupi de bala aí, ó Olha, imagina um vagabundo desse O que que ele faz com o pai de família, irmão? Entendeu? Ele tinha muitos relógios Mas os relógios estavam novos, entendeu? Eu não acredito que ele estava assaltando, não Olha aí, ó Descarregar o vagabundo Só carregava de novo aí Entendeu? Só sei que ele se arrombou também Esse daí Ele se entregou na boa Senão ele ia se arrombar Ele foi esperto Eu tô de munição Que desgraçado tinha, hein? Preparado por quem? Deve ter roubado vários cidadãos aí De... Pô Conheça Conheça assim pra te ver Que mostra a A realidade da juro, né, parceiro? Às vezes A população Alguns da população Se incomodam Numa abordagem, né? Mas olha essa abordagem, parceiro Entendeu? E o cara com o estudante Né? Com a bolsa de estudante, pô Entendeu? Felizmente aí Tem cara se passando pelo bem Mas é o mal, né? E passa mesmo despercebido Passa, irmão Passa 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 Um batalha aí Um abraço, batalha Quanto tempo de polícia você tinha? Cara, e você já tá com... Eu tô na ROCAM quatro anos, parceiro Tá com duas anos de polícia? Eu tô em 2008 Até 2003, né? Mentigão, né? E o que que te motivou a entrar na polícia? Cara, tu acredita Conta pra todo mundo Tu acredita que eu não tinha vontade De ser policial? Não E tudo que eu tentei fazer Nunca deu certo, parceiro É mesmo É coisa de Deus, irmão Eu tentei, eu tentei Então você nasceu pra ser polícia, né? Eu nasceu pra ser polícia E eu não sabia, irmão Uma coisa assim Que Deus tava me guiando Uma guiando E eu tentei Caralho, mano Eu me tentei muita coisa Ela dava certo, irmão E aí eu falei Pô, eu tenho aqui Me está dando certo Aqui, vai ser aqui mesmo E hoje, graças a Deus Eu sou um cara muito realizado Entendeu? Hoje eu Eu costumo falar que A minha A minha A minha ganância De prender bandido De modo que a minha ganância financeira Isso me torna Não tô falando que eu tô É... Pocando dinheiro aqui, não Mas hoje Eu prefiro Tá aqui nesse emprego Ganhando meu salário fixo ali Entendeu? Minha missão De prender vagabundo É mais que minha missão financeira Eu tô feliz pra caralho Aqui nesse meu emprego Eu tô feliz pra caralho